Senhor meu Deus, aqui estou Aqui estou, cansado e só Estou buscando o Teu amor, Teu ombro, amigo Preciso tanto de Tua paz, o Teu abrigo Senhor meu Deus, aqui estou Longe de Ti tentei viver Só encontrei desilusão no meu caminho O que vou fazer sem Teu perdão, sem Teu carinho? Meu bom Deus, o Teu amor me trouxe aqui Meu bom Deus, não sou ninguém longe de Ti Meu bom Deus, o Teu amor me trouxe aqui Meu bom Deus, quero viver perto de Ti Senhor meu Deus, aqui estou O Teu amor me transformou Pedir somente a Tua graça arrependido Mas me quisesse em Tua casa como filho Senhor meu Deus, Senhor meu Deus, aqui estou Ainda quem não Te encontrou Não retornou de tanto beco sem saída Só o Teu amor renova tudo em nossa vida Meu bom Deus, meu bom Deus Meu bom Deus, o Teu amor me trouxe aqui Meu bom Deus, não sou ninguém longe de Ti Meu bom Deus, o Teu amor me trouxe aqui Meu bom Deus, quero viver perto de Ti Meu bom Deus, o Teu amor me trouxe aqui Meu bom Deus, não sou ninguém longe de Ti Meu bom Deus, o Teu amor me trouxe aqui Meu bom Deus, quero viver perto de Ti Meu bom Deus, meu bom Deus, o Teu amor me trouxe aqui Obrigado.